Esse desafio aqui foi cantado pela dupla que fez especial Porém eu quero nesse festival lhe desafiar com todo tratado Cantar com o colega que é preparado e que é poeta espetacular Mas hoje aqui eu quero lhe enfrentar, matar no repente no meu apogeu Na trilha do verso que encorçou eu nos 10 galopes na beira do mar Sebastião da Silva disse que nasceu lá em Pilõezinhos, que era Guarabira Hoje na viola, vantagem ele tira com o dor perfeito que Jesus lhe deu Viu certo tempo, pois permaneceu ali no terreno que é potiguar Porém é mandado pela dona do lar e o povo deteste o marido de Rita Que é feio, pequeno, baixinho e gasguita nos 10 galopes da beira do mar Há 33 anos eu vivo com Rita e eu sou bem casado Ela é minha esposa e ela é o meu lado, tranquila, repousa É muito sincera, honesta e bonita Já o meu colega não tem essa dita, mas de tinta às vezes já pode casar Mas todo mês eu vejo mulher largar Ele arruma nega, nega não lhe quer E toda semana troca de mulher nos 10 galopes da beira do mar Vivo da viola e esse é meu mistério É que o improviso é a profissão Quanto ao problema de separação, pois isso acontece já com qualquer Deixei a primeira e segunda mulher, já tem a terceira dona do meu lar Mas se sua irmã se divorciar ou se separar por qualquer sequela Traga para cá que eu caso com ela nos 10 galopes da beira do mar Não achei a sua ideia tão bela, mudar a mulher no meio da cantiga Se quiser cantar, meu colega siga por outro caminho, muita tabela Mas se quiser de novo fazer a novela Minha irmã eu não quero abraçar, nem trago ela para se casar Porque essa aí é do maior reprovo Quem secou o gás não casa de novo nos 10 galopes da beira do mar Na nossa cantiga eu não me estouvo Era beira-mar de malcriação Mas você falou em separação E no mesmo assunto eu me locomovo Eu não digo que estou um jovem de novo Fora eu estou pronto pra me apropriar De qualquer donzela que se aproximar Seja de viúva, casada ou garota Depois do Cialis eu estou com a gota nos 10 galopes da beira do mar Não sou repentista que tem bancarrota Canto de improviso, faço o que quero Pelo repentista, perfeito eu espero Presente a velho, menino ou garota Não tenho ideia, fraca nem marota Sou um repentista espetacular Se tem cantoria pode apresentar Você é daqui desse caro arum Mas é repentista, fraco sem tabu Nos 10 galopes da beira do mar Você me chamou quase pra pangu Disse que as vezes eu era casado E que outras vezes era separado Pra toda a plateia, pois deu bisu Coisa que eu não gosto é de um minuto Pois desse aí perto não quero chegar Mesmo que você venha se deitar O nosso pra cá fica zero a zero Bicho e travesti eu morro e não quero Nos 10 galopes da beira do mar Esse assunto agora, colega, eu não quero falar de mulher Que não continua Pois respeite a minha, que eu respeito a sua Seja mais amigo, melhor e sincero Porque eu também já lhe considero Mas já que você veio aqui falar Você não pode de novo casar Com irmã dos outros, nem com irmã minha Que frango capado Não pega galinha Nos 10 galopes da beira do mar Cadê os aplausos? Tá bom Vamos aplaudir Sebastião da Silva e Ivanildo Vila Nova Vamos chamar a terceira dupla da noite Eu quero chamar agora